Entramos no LB, cara, finalmente aqui em gol, mas vocês não sabem o que vai acontecer, mano, ai meu Deus do céu, cara, dá até uma dor, já estamos na wave 97, mano, próximo do top 1, e... É isso, cai, o jogo, mano, é pra ferrar isso, cara, eu não botei fé quando aconteceu isso, cara, quase pegamos o top 1, mano, mano, de novo, cara, é a segunda vez que acontece isso, não sei se é porque a gente não tem servidor BR aqui, E como laga muito, 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 acho que não aguentou, e a gente foi chutado do servidor, que tristeza, meu Deus, vamos lá então, tá na hora de ver em que lugar a gente ficou, mano, ai que tristeza cair, né, velho, vocês sentiram a dor que eu senti de ter caído, mano, vocês sentiram, porque, mano, foi tenso, viu, tão tenso quanto esses caras aqui abusando, hein, o cara pegou o top 1, wave 99 solo, Não dá nem pra dizer que ele tava jogando com uma squad, né, porque a última squad aqui pegou o wave 93, né, cara, esses caras aqui jogam junto, é, já dei uma investigada já, mano, já tô vendo aí, coitado, o jogo aqui tá esquisito, mas, ó, o foco aqui é deixar esses caras abusando de glitch aí, mano, Esse pessoal aí que pega duo, pega solo, essas waves absurdas aí, provavelmente tão abusando de alguma falha do jogo, mas o foco nosso aqui não é esse, o foco nosso é mostrar a realidade, mano, de player como eu aqui, ó, na raça, pegar top, mano, vambora, quero ver aqui, mano, aonde eu parei, velho, em gol, 98 mesmo, né, e, beleza, mano, top 5, a gente ficou top 2, né, squad, né, se parar pra pensar, né, top 1 tá aqui com 101, mano, Por 4 waves a gente não fica em primeiro lugar, em primeiro é squad, né, lugar, porque aqui é squad, tá, gente, são 4 pessoas aqui, uma squad e nós aqui, outro squad, velho, caramba, velho, caramba, 98, chegamos longe, hein, chegamos longe, vamos ver, nossa, velho, tá maluco, ah, eu tô em outros mapas também já, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tem alguns outros mapas aqui em Sandy, cara, eu tô aqui também, Ah, cadê, tô aqui, ó, tô aqui também, aqui é meio dificinho, tá, gente, tá pegando, quero tentar alguns outros mapas, velho, tô tentando alguns mapas, tô tentando Marine, mas Marine tá difícil, cara, mas eu, eu vou conseguir, velho, eu vou conseguir Marine ainda, é, tá um pouco complicado, mas eu tô com uma meta aqui no jogo e eu tenho que cumpri-la, não é mesmo? Então é isso, mano, eu consegui pegar, então, top 2 global, tá ali, mano, tá ali, squad, né, foi isso, eu fiquei em sexto lugar ali na tabela, mas em squad estamos em top 2. Cara, se tiver dúvida aí e querer saber como faz pra tá entrando na minha guilda, na crossguilda aqui do Anime Adventure, basta estar seguindo eu no meu grupo, velho, do DC, vai tá aí na descrição pra vocês, entram lá, mano, venham fazer parte aqui, vocês terem um play ativo, tendo uns boneco bom aí, mano, já pode vir fazer parte da crossguilda LB, senão você também pode estar fazendo parte da pena da crossguilda aí, cara, pra o povo ajudar vocês a ficar fortes, tá ligado? Mas vem fazer parte aí do meu grupo aqui do DC, mano, geral, jogando, vai ser mais fácil pra você conseguir jogar junto com alguém, acho que fica mais fácil jogar assim, jogar sozinho pode ser meio chato, então vem fazer parte aqui, cara, e vamos lá, mano, vocês gostaram aqui também do meu, é, é, do meu Ishigo Divine? Gostaram dele, mano? Potência esse boneco aqui, tá? Esse boneco aqui é potência, mas é isso, mano, cara, eu fiquei bem feliz e ao mesmo tempo triste, tá ligado? Porque eu sei que a gente conseguia pegar top 1, e o problema é a demora, mano, pra tá conseguindo pegar isso, tá ligado? É bem demorado, tá, gente? Você leva em torno de 2 horas, cara, é, é, é tempo, viu? É tempo, cara, imagina só você ficar 2 horas no mesmo mapa, mano, é bizarro, ainda mais que Começa a alagar muito, cara, começa a alagar muito, é bizarro, mano, bizarro, mas é aquele coisa, né? Eu tô satisfeito com o EV98, eu sei que o nosso time podia ir muito mais longe, cara, mas infelizmente o Roblox resolveu cair, e quando caiu, mano, é aquela coisa, F, acaba com o squad, tá ligado? Porque os bonecos dele também saem, mas fazer o que? Faz parte, mano, acontece, né? Infelizmente, vocês aí sabem que nós BR não temos os melhores servidores, nem tem servidor pra gente, né, velho? O Roblox nunca liberou um servidor pra gente, senão a gente com certeza conseguia se destacar melhor aqui nos jogos, cara, mas enfim, mano, eu espero que vocês tenham gostado, cara, desse LB, Que tenham sentido a mesma dor que eu, mano, compartilhado isso aqui com vocês, porque só quem ficou muito tempo tentando pegar ele bem, quando cai na metade, nossa senhora, velho, chega a dar um treme, chega a tremer o coração da gente, mas enfim, a gente se vê no próximo vídeo, pode ser, rapaziada, um forte abraço, Eu aguardo vocês no UPDATE de sexta-feira, dia 2, tá? Agordo vocês lá, mano, beleza? Tô aguardando vocês, e dá uma olhada lá também no meu vídeo que eu soltei hoje falando sobre possível vazamento do UPDATE, Será que é Dragon Ball, mano? Eu desconfio que seja, viu? Então dá uma olhada lá, tamo junto!